O Superior Tribunal de Justiça aumentou o valor de indenização para uma família que recebeu pelos Correios correspondência com mensagens de magia negra. Você já imaginou qual seria a sua reação ao receber uma correspondência pelos Correios com objetos fruto de magia negra? Jogaria fora, botaria no lixo. Eu jogaria fora, mas ao mesmo tempo eu também iria na igreja, porque vai saber qual foi a pessoa que mandou para mim, se é alguma coisa para fazer o mal. Isso é algo constrangedor, ofensivo, causa um constrangimento muito grande e isso dá até justiça. Vou caçar um jeito de processar. Foi exatamente o que fez uma advogada de São Paulo ao receber no aniversário um coração bovino cravejado de pregos e a filha adolescente uma boneca de pano com o nome dela e vários alfinetes espetados na boca. Os objetos foram enviados pelos Correios pela filha de um jurista que trabalhava com a advogada por causa de um suposto relacionamento com ele. A mulher e a filha entraram na justiça pedindo indenização por danos morais. Em primeira instância, o juiz julgou o pedido improcedente por entender que, embora o comportamento da filha do jurista tenha sido ofensivo, não houve configuração de dano moral que justifiquesse a indenização. Mas no Tribunal de Justiça de São Paulo foi estabelecida uma indenização somente em benefício da adolescente, no valor de R$ 5 mil. No Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma não só julgou procedente o pedido, como também aumentou o valor da indenização. Por unanimidade, os ministros fixaram em R$ 20 mil a indenização para a filha e em R$ 10 mil o valor a ser pago à advogada. Aquele que envia esse tipo de objeto, ele pratica um ato ilícito. O dano, ainda que apenas moral, ele é configurado na medida em que a outra pessoa recebe esse tipo de objeto. E o nexo de causalidade que vincula esses dois pressupostos também se mostra evidente, de modo que é muito possível que haja a condenação em danos morais, como ocorreu nesse caso. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, destacou que ficou comprovado nos autos que as mensagens encaminhadas pela filha do jurista eram ofensivas com o objetivo de atingir a advogada. A relatora também ressaltou que o fato de a advogada ter mantido relacionamento extraconjugal com o jurista não afasta os elementos típicos do dano moral. Legenda Adriana Zanotto